Artur Nori faz parte da nova geração da ginástica artística brasileira. Inspirado em atletas como Diego Hipólito e Artur Zanetti, Nori se dedicou à ginástica, especialmente à prova individual geral que envolve todos os exercícios. Em sua primeira participação olímpica, Artur Nori brilhou nos exercícios de solo e conquistou a medalha de bronze para o Brasil. NBR, somos todos Brasil!